Música Não conseguimos obter o local e nenhuma descrição ou detalhamento desse avistamento em 6 de julho de 2022 Música Música Um ovni estava viajando pelo céu de Crystal Palace, Londres, logo no início da manhã do dia 8 de junho, em 6 de julho de 2022 Música 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 OVNI em Huntington Park, acho que estão me procurando Música As câmeras de segurança de nossa casa pegaram um objeto grande voando pelo céu de Almaty esta noite, 8 de julho de 2022. O objeto passou muito rápido por cima da nossa casa Música 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 Vídeos de um cubo passando por câmera de segurança Música 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 Música